E aí galerinha do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, certo? Vamos para mais um conteúdo aqui e hoje eu vou passar para vocês 3 ângulos muito utilizados na fotografia que vocês podem utilizar também e eu vou dar uma dica sobre esses ângulos e quando você pode utilizá-los, certo? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, clica aqui embaixo aqui, não demora nem 5 segundos e vai ajudar muito o canal a crescer. Vamos bater a meta de mil inscritos juntos, nós iremos conseguir. E no final, se você gostar do vídeo, você deixa seu like, porque isso vai fazer com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas que também precisam aprender sobre esses ângulos da fotografia, certo? Então bora para o conteúdo, mas depois da vinheta. Vamos lá então, hoje nós vamos falar sobre 3 ângulos, que é o plonger, o plano normal, que é aquele ângulo reto, e o contraplonger. Vamos começar então pelo ângulo plonger. Eu vou colocar aqui no vídeo, não sei se desse lado ou desse, depois eu vou ver aqui na edição, exemplos de fotografia utilizando esses ângulos, certo? Então vamos lá. O primeiro é o plonger, que em francês plonger significa mergulho. Então vocês devem estar imaginando o que é esse ângulo. É quando você fotografa de cima para baixo, fazendo um mergulho, exatamente este movimento de mergulho. É quando você pega a câmera aqui, e você fotografa a pessoa de assim, a pessoa que você está fotografando está aqui embaixo, e você fotografa ela de cima para baixo, fazendo exatamente este ângulo de mergulho. E quando que você pode estar utilizando? É assim, esse ângulo no cinema é muito utilizado com relação à opressão. Quando você está fragilizando uma pessoa, quando você está deixando a pessoa mais, sabe, mais acuada, com medo. Você pode estar reparando muito em filme, série, que normalmente quando é utilizado este ângulo, sempre é numa situação onde a pessoa está acuada, está ali, oprimida. Você pode começar a analisar que vocês vão ver que é muito utilizado nessa situação. Porém, na fotografia, você pode estar utilizando para passar um pouco mais de... uma coisa mais íntima, entendeu? Não necessariamente uma opressão, ou uma repressão, ou causando, mostrando algum tipo de medo da pessoa que você está fotografando. E sim para alguma coisa mais íntima. Uma outra dica muito útil para você estar utilizando este tipo de ângulo, é quando na sua cena, no ambiente que você está fotografando, tanto no plano normal, plano reto, quanto no plano contrário, que eu vou passar para vocês mais para frente, que é o contra-plonger, ele não tem nada que seja bacana de você estar fotografando. Porém, no chão, você tem, por exemplo, uma grama legal, você tem algum detalhe no asfalto que é bacana, você tem, de repente, pétalas de flores que caíram e deixaram uma cena bacana. Você pode estar utilizando isso e utilizando o plonger para poder estar retratando essa parte do cenário também, fazendo com que o chão se torne o fundo da sua fotografia. Então, o plonger é muito utilizado nessa situação, principalmente quando você quer mostrar alguma parte do cenário que esteja no chão. É muito utilizado. Você vê muito em fotografia que tem pétalas caídas. Você pode começar a reparar que vocês vão ver, certo? Bom, e o ângulo comum, que é aquele ângulo simples, o ângulo reto. Que é quando você fotografa a pessoa assim, exatamente reto para a sua fotografia. Esse é o ângulo mais utilizado, não tem muito o que falar. Uma dica que eu posso falar para vocês aqui é o seguinte. Se vocês forem fotografar, uma dica que o Taka faça muito, que você vai dividir a sua fotografia e você vai sempre posicionar a sua câmera no centro. Então, por exemplo, se você quiser fotografar uma pessoa de corpo inteiro, você faz o foco e abaixa um pouquinho. Traz a posição da sua câmera sempre para o centro da pessoa. Mais ou menos nessa região aqui, na parte da barriga, do tórax aqui. Nunca fotografa a pessoa assim, porque se você fizer o foco e fotografar a pessoa reta, se a pessoa for mais baixa que você, automaticamente isso aqui se torna um plonger. E o mesmo acontece ao contrário. Se você for muito baixo e fotografar uma pessoa muito alta, e você focar no rosto, no olho, como a gente está acostumado, você vai fazer um contraplonger. Então é muito interessante. Quando você estiver fotografando o plano reto, o plano normal, você sempre abaixa um pouquinho e posiciona a sua câmera no centro da pessoa. Divide a pessoa. Isso, lembra, aplicando quando você vai fotografar a pessoa de corpo inteiro. Aplicando essa técnica, você divide a pessoa em três partes e posiciona a câmera no centro dela. Certo? E isso também vai se aplicar se você fizer um plano médio, alguma coisa mais focada. Sempre que você estiver vendo na câmera, divide em três e procura posicionar a sua câmera no centro, no quadrante central, nesse quadrado do meio que você dividiu. E aí então você vai estar conseguindo utilizar corretamente o plano médio, o plano normal. Certo? E o contraplonger é muito simples, né? Se o plonger é essa posição de mergulho, o contraplonger é ao contrário, quando você fotografa de baixo para cima. Você vê muito isso em fotografia de arquitetura, né? É quando você pega e faz a foto assim, olhando para cima, né? E você vê muito isso em foto de arquitetura. Você pode reparar que fotos de prédios, de igrejas, elas são muito utilizadas, esse contraplonger. Porque isso mostra empoderamento. Você deixa a pessoa com superior... Pessoa ou o que você estiver fotografando. Fica com um tom de superioridade, né? Mostra que a pessoa é forte. Então você pode estar reparando que é muito utilizado em igrejas, como eu falei, fotografia de arquitetura, fotografia de político. Você pode reparar que normalmente ele sempre está um pouquinho mais abaixo a câmera, apontada para cima, para mostrar, tipo, força. Então é muito utilizado. Porém, na fotografia você também pode estar utilizando, se você tiver, por exemplo, um céu muito bacana, a mesma técnica que eu passei para vocês no plonger, você pode estar aplicando no contraplonger também, que é essa fotografia de baixo. Então se seu céu está bacana, você pode estar utilizando. Se você tem uma árvore florida, ou alguma cena bacana, né? Que esteja mais alta, você pode estar utilizando isso como fundo. Então é muito bacana como você pode brincar com os ângulos e aplicar na sua fotografia. E você vai ver que vai dar outra visão, um outro olhar para a fotografia que você está fazendo. Então esse foi o conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa o like aqui para fazer com que esse vídeo seja entregue para mais pessoas que buscam esse conteúdo. E se inscreve no canal, vamos junto. Bater essa meta de mil inscritos até o final do ano, eu tenho certeza que a gente consegue. A gente está quase lá. Já passamos dos 730 inscritos. Então falta só um pouquinho ali. Vamos, se inscreve, recomenda o vídeo para seus amigos aí. Compartilha com a galera no grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram. Tudo que você tiver, mostra esse conteúdo e vamos fazer o canal crescer, certo? Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho